Olá, e seja bem-vindo a esta nova sessão de seu curso completo de inglês. Nesta sessão, nós vamos falar sobre família. E vamos aprender várias palavras que vão nos ajudar a conversar sobre este assunto no inglês. Então, primeiro, nós vamos começar a falar sobre as pessoas que tem na sua família nuclear. Então, agora eu vou abrir Safari, o navegador da internet, meu browser, e eu vou para Wikipedia. Wikipedia.org, igual está falando ali. Enter, vai abrir assim. Então, tem várias coisas aqui, tem português aqui para vocês, mas estamos olhando em inglês. Então, em inglês, que fala aqui, e vamos colocar simplesmente a palavra family. Que family significa família. Então, aqui dentro tem muitas informações e links e várias coisas. É ótimo ler, mas eu acho um pouco complicado para vocês lerem isso agora. Então, eu vou descer aqui para esta imagem aqui. Então, esta imagem, eu vou baixar para vocês e vamos olhar com mais detalhes, focalizar em certas coisas. Então, baixar, baixar o arquivo, e aí eu vou fechar aqui o Safari. Então, aqui, o mesmo arquivo aberto no sketch, que usamos antes, né, para outras aulas. Então, aqui nós vamos olhar especificamente, né, o ponto mais importante. You, que significa você. You. Então, esse azul, né, vê que está com cor diferente para você saber onde vamos começar, onde vamos falar. Então, you tem sua família, sua família nuclear, que significa você, seus irmãos e seus pais. Então, aqui em cima nós temos a palavra parents. E aqui do lado nós temos a palavra brother, que significa irmão. E aqui embaixo temos sister, que significa irmã. E, como dá para ver, tem muitos outros, né, parentes e níveis e famílias aqui, mas não vamos falar sobre isso agora. Vamos olhar somente essa parte aqui que estamos falando sobre a família nuclear, que seria os pais, seus irmãos e você. Então, eu vou fechar aqui o sketch e abrir um mind map para a gente olhar com mais detalhes essas palavras. Então, aqui nós temos a palavra família, de novo, né, e vamos colocar as palavras no português, né. Então, nós temos pai, mãe, irmão, irmã, e aí pais, né, os pais, irmãos. E, por último, irmãs. Então, vamos olhar essas palavras um por um, né. Pai, no inglês, seria father, mãe, mother, irmão, brother, irmã, sister, pais, parents. Não se confunde com parentes, né, não é a mesma coisa no inglês. Próximo tem irmãos, que poderia ter duas traduções, né. O primeiro seria brothers ou poderia ser siblings. Vamos falar um pouco sobre isso daqui a pouco. E aí, irmãs, sisters. Então, essas palavras são bastante normais, né. Talvez você mesmo não tenha uma família exatamente assim, mas você conhece pessoas que têm, né. Todo mundo tem pais e a maioria das pessoas tem irmãos e irmãs e essas coisas. Então, nós precisamos conhecer e entender essas palavras para poder conversar com pessoas. Aqui, as coisas mais importantes, né, que eu queria explicar aqui é sobre algo que é tipo formalidade, né. Não é exatamente formalidade, mas mais ou menos. Então, igual eu falei aqui, pai, né, é a palavra no português. No inglês, a sua tradução é father. Mas, quando você fala sobre seu próprio pai, né, tipicamente você não fala pai, você fala papai, né, ou algo assim. No inglês, faz algo parecido, né, você fala dad, entendeu? Existe uma palavra completamente diferente. E aí, para mãe, nós também temos a palavra mom. Eu não quero falar aqui uma coisa de formalidade, mas é um pouco uma coisa mais de respeito. Quando você quer falar de uma maneira respeitosa com seu pai e sua mãe, você usa as palavras father e mother. Mas, quando você está conversando dia a dia sobre as coisas, Oh, pai, posso falar contigo? Iríamos falar dad. Hey, dad, can I talk to you? Tipicamente, não falaremos. Hey, father, can I talk to you? Posso falar contigo? Tipo, a palavra é respeitosa, mas aí a pergunta não é respeitosa, então não bate. Mas, todas essas palavras são usadas todo dia. Então, você vai ouvir os dois. Você não precisa entender todas as regras e como funciona. Não se preocupe sobre isso. Só para você saber que existe esta diferença. E dad significa pai e também father significa pai. São a mesma coisa. São um pouquinho mais respeitosos e outro mais normal, né, dia a dia. Já para irmão, é mais normal, né, irmão, brother, ou irmã, sister. Essas são as palavras que usamos. Pais, no inglês, usamos a palavra parents, que parece bastante parentes. Que tem que tomar cuidado para não confundir essas coisas. Parents, no inglês, significa pais. Não significa seus parentes, né. Temos outra palavra para aquilo que vamos falar em outra lição. Aí, outra parte pequena para falar aqui é irmãos. Então, no português, você pode falar algo tipo, eu tenho um irmão, né, ou eu tenho dois irmãos. Mas, no português, existe uma parte que fica um pouco oculta, né, um pouco difícil de saber. Se eu falar, eu tenho dois irmãos, você não sabe se eu estou falando sobre... Você não sabe se eu estou falando sobre dois irmãos, que os dois são homens, ou se eu estou falando sobre um irmão e uma irmã. Você não sabe, né, coisa do português. No inglês, não existe isso. Então, brothers significa irmãos. Irmãos, no sentido de mais do que um irmão, os homens. Já a palavra siblings, aqui, é essa ideia de mistura, né. Irmãos e irmãs. Ou talvez só irmãos. Ou talvez só irmãs. Depende de como você falar. Essa ideia, essa palavra que usamos para essa ideia oculta, né. Que você não sabe se são irmãs, se são irmãos, se são qual é, né. Essa palavra siblings só significa outras crianças que são filhos dos seus pais junto contigo. Entendeu? Não dá para decifrar qual é qual. Se é masculino, feminino, nada disso. Aí, aqui embaixo, temos a palavra irmãs, né. O inglês sisters. E vê que o som do Z tem um S no final, mas pronunciamos o som de Z. Sisters. Aqui, brothers também. Brothers. Siblings. Isso é só uma dica de pronúncia, né. Tipicamente, quando o S está no final da palavra, no inglês, falamos o som de Z. Tá? Ótimo. Vamos passar para a próxima edição. Tchau. 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 Obrigado.